Nós da MRV já ajudamos a transformar a vida de mais de um milhão de pessoas. E agora você tem três chances imperdíveis para transformar a sua. Na Avenida Morangueira, no Jardim Alvorada ou no Jardim América. Localizações privilegiadas, lazer completo, sacada com churrasqueira, segurança e inovações como bikes compartilhadas e energia solar. Entrada em até 60 vezes e ITBI registro grátis. MRV, construindo sonhos que transformam o seu mundo. Ligue agora e saiba mais. 4.004 9.000. 3.004 10.000.